O meu amor de tão anjo O meu amor de tão anjo O meu amor vai e vem A vida vem por aqui Eu abaixarei meus olhos E ferre que vêm ao meu Ou ia o ai, vem, 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 vem A vida vem por aqui O meu amor de tão anjo O meu amor de tão anjo A vida vem por aqui O meu amor a de anjo Quero ver o teu jardim Em mar do teu passear Oh, iauai, rei do pinheiro mar Feitar o meu amor, eu quero vir a lançar Oh, iauai, rei do pinheiro mar Feitar o meu amor, eu quero vir a lançar Oh, iauai, rei do pinheiro mar Feitar o meu amor, eu quero vir a lançar Oh, iauai, rei do pinheiro mar Feitar o meu amor, eu quero vir a lançar Oh, iauai, rei do pinheiro mar